A gente vim gravar aqui no carro, olha só, tem que dar muito like aí, tem criança gritando lá embaixo, tem vizinho consertando o banheiro lá em cima, ó o carro, ó, acho que eu vou ficar aqui hoje. Assim, um tá, tá, dois ti tá, ti, um tá, tá, dois ti tá, ti, um tá, ok? Essa introdução é inventada, tá? Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, que bobagem as rosas não falam, simplesmente as rosas e só o perfume que roubam de ti. Deveias-me, para ver os meus olhos tristões, e quem sabe sonhavas meus sonhos, por fim. Deveias-me, para ver os meus olhos tristões, e quem sabe sonhavas meus sonhos, por fim.